Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação Tá na sua memória, na sua trajetória, tá na sua vocação Tá no seu destino, deste menino, é sua paixão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Paulo Marcos é o futuro da nossa Guaranésia, tá na nossa mão Tá na firmeza, tá com certeza, tá na sua decisão Tá no seu compromisso, tá porque é preciso, tá porque é o seu chão Tá no sangue que toque nas veias, tá comigo, tá contigo É nosso amigo, é nosso irmão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Paulo Marcos é o futuro da nossa Guaranésia, tá na nossa mão Tá na força do trabalho, tá nos braços dados, na transformação Tá com seu povo, tá com quem quer o novo Cuida dos que mais precisam, tem dedicação Tá pra continuar o crescimento, fazer novos momentos, é sua missão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Paulo Marcos é o futuro da nossa Guaranésia, tá na nossa mão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Paulo Marcos é o futuro da nossa Guaranésia, tá na nossa mão Paulo Marcos é o futuro da nossa Guaranésia, tá na cabeça, tá na cabeça, tá na cabeça, tá na cabeça, tá na cabeça